A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas A casa foi leinoada Venderam as tabuinhas A casa foi leinoada Venderam as tabuinhas Ainda fresca e com gaja Encontrei na Mouraria A antiga Rosa Maria E o Chico do Cachemé A antiga Rosa Maria Hoje é dia de festa En são as nossas almas Para unir nos livros Uma salva de palmas Ainda está a ser Ainda está a ser Ainda está a ser Ainda está a ser Estes agentes já não têm força Uma casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre a mesa E se a porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza Fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De estar e ficar contente Quatro paredes caiadas O cheirinho ao tri Um cacho de uvas doiradas Duas rosas no jardim O São José das leis Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera É uma casa portuguesa Com certeza É com certeza Uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar Há fartura de carinho E a cortina da janela O luar Mais o sol que bate nela